Tango A Música Tem um sânico dão e sabe-lo na estambal Tem um sânico dão e sabe-lo na estambal Tem um sânico dão e eu te amo Tem um sânico dão e eu te amo E tu amo Não importa não se eu console A Música Tem um sânico dão e eu te amo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.